Estamos aqui hoje, vou falar com vocês que durante uma época aqui no Brasil, nos anos 70, era a moda dos cantores brasileiros gravarem músicas em inglês e ter nomes também em inglês. O nome dele era Babyface. Ao mesmo tempo ele iniciava a carreira de cantor profissional, também era corredor de moto. Bom, isso aí, o que aconteceu? 23 fraturas pelo corpo todo, além de 10 pinos, é um homem biônico. Com vocês ele, que eu não sabia disso, hein? Cantor e ciborgue, Naim! Lu! Oi! Mas que cachorrada é essa? Mas que que é isso? Você e as cadelas? Você e as cadelas? Tudo bem? Tá boa, querida? E aí, meu querido? Prazer enorme te ver. Então, eu não sabia que você era todo recauchutado, todo piônico. Que que é isso? Tem um pino de platina, coisa na cabeça. Eu tenho, eu tive 23 fraturas, né? Essa é a Judite, a Suri já se mandou, o Horácio também. Mas vamos embora, sim. Suri, Judite, isso que eu falei assim. Mas vem cá, mas não são muito fiéis, não. Eles vão embora. Vem cá, essa é a Suri, tem um aninho. Vem, a Suri, Piriguete. O Horácio, o Horácio é o pai dela, já se mandou. Peraí, o pai e a mãe. Tá a puta saindo por aqui. Peraí, mas tem o pai, a mãe e a filhinha? Não, essa é tia. Gente, olha o narizinho, deixa eu perguntar. É morde? Morde? Não, não morde. Vem aqui, deixa eu ver o narizinho. Vem cá, vem cá. Deixa eu ver, deixa eu ver o narizinho. Essa aqui é a Suri, a Suri, Piriguete. Suri Cruz. Cadê o Horácio? Gente, muito fofos. É aqui, olha o pai. Ai, que lindo ele, ele é muito machão. Lu, eu tenho que fazer uma coisa que eu esqueci, pessoal. Vem cá, Horácio, vem cá. O que que é isso? É que tem um negócio nele que tá errado. Vem cá, vem cá, garoto, vem cá. Vem aqui, vem aqui. É, eu vou te explicar o quê. Vem cá, rapaz. O que é isso? Essa gravata verde, não pode ser. Por quê? Ele é corintiano. Então, sem chance, sem chance. Não é, pessoal? Sem chance. Como você sabe que ele torce por Corinthians? Porque eu sou corintiano. Mas ele não é. Meus filhos têm que ser todos corintianos. Mas vem cá, isso aí é uma ditadura. Mais ou menos. Em casa, todo mundo corintiano. Tem gato corintiano, papagaia corintiano. Mas você já perguntou pra eles? Já, todo mundo corintiano. Até o papagaio? Claro. Vem cá, mas vem que tem ferro pra todo lado aí? Tem. Até no... Não, não, eu tenho... Quebrou, aquilo não quebrou, né? Não, não, não. Tem gente que quebra, sabia, né? Quebra, quebra. É verdade. Quantos pinos você tem sem mostrar partes particulares? Nessa perna aqui, eu tenho oito na perna. Até pinos mesmo eu tenho oito na perna. Ah, só, uma coisa básica. É, aí eu tenho fratura de crânio, essas coisas todas. Mas você não é aquele que faz plástica de nariz e fala que foi... Não, até agora... Até agora... Ó, não fiz nenhuma plástica ainda. Claudinha, fecha em mim, ó. Como não? Até agora nada. Quantos pontos você já levou na cara? Nenhum. Ah, pontos sim, ó. Levei aqui na testa, né? Que eu fraturei e passa... Dá o dedo. O que que é? Não passa o meu dedo em cortar o lugar, não. Entendeu? Entendeu? Tá vendo? Então, fraturei o... Mas eu era... Mas o que é isso? Estudo de moto? É. O Naim pode chegar pra mulher e falar... Hoje você vai levar ferro. É, vai levar mesmo. É verdade. Imagina ele passando naquele negócio lá nos Estados Unidos, pra ir pros Estados Unidos. Detetor de metais. Como faz? Acredita a pita. Eu te vi no ano passado naquele mega aeroporto lá na Holanda, em Amsterdã, Schiphol. É muito lindo lá. E aí, me conta. Aí eu fiquei no hotel que fica lá, que tem uns cinco hotéis bons lá dentro do aeroporto. O que você ficou vendendo no hotel do aeroporto? Ah, tem hotéis ótimos lá. Tá, e aí? Tem hotéis simples lá. Aí cada vez que eu queria ir pra cidade e voltar, era uma loucura, porque apitava o negócio. Aí você fica pelado, de cueca? Não, aí é só mostrar pra perna. Deixa eu ver a perna. Dá pra ver aqui um pequeno, um pequeno coisa. Não vê nada. Primeira vez, Nair mostrando as canelas. Não dá pra ver nada. Pega. Dá a mão. Eu quero pegar na sua canela. O que é isso? Pega na canela. Pim, 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 pim. O que é isso? Pegar na canela? Pega na canela. Aí. Luciana. Ô, Diogo, você fez esse teste melhor que eu. O Diogo pegou na canela. Pegou. A gente tem um take do Nair passando no detector de metal do aeroporto. Meu Deus do céu. O seu coração. O seu coração. O seu coração. O seu coração. Procuro uma menina. Para comigo casar. Tem que ser bem feminina. E que ser bem feminina. Nossa, mas que tragédia. Caramba. Você vai ser com essa cara de turco. Pois é. Libaneiro. Você barra tudo para o teu lugar. Pois é, né? Agora, pessoal, agora eu vou entrar na terceira idade. Eu vou ter ele todo. Eu vou ter o rugby correto. Eu vou ter o rosto que vai honestlyar. Obrigado.